Hoje eu visitei a horta do agricultor Lelson, onde ele adubou a cebolinha. Aqui ele tem 32 canteiros com 1 metro de largura por 25 de comprimento, totalizando assim em média uns 800 metros quadrados de cebolinha. Onde ele adubou com o NPK 2515, ele usou um saco de 50 quilos, pagou 250 reais. Onde deu para adubar os 32 canteiros. Estava ventando muito, ficou com o ruído no som, mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso. Tamo junto! Tamo junto pessoal na roça do Lelson. Lelson, bom dia! Bom dia! Tudo bem com você, meu? Tudo bem! Obrigado por me receber aqui na sua horta. Bem-vindo! E vamos lá! Começando os trabalhos hoje, escolhendo a escarola. A escarola, é isso mesmo! Tem quanto tempo essa escarola, Lelson? Tem um mês e três dias. Um mês e três dias fazendo hoje? Tá vendendo quanto o pé da escarola? Tô passando a um real. Um real o pé? É, isso mesmo! Precisando, pode vir aqui que tem. Pode vir aqui que tem. O que mais o senhor tem na sua roça colhendo hoje? Daqui a pouco eu vou colher um couve. Couve? Couve, isso! O que mais que você tem aí colhendo? A escarola e a alface, né? A escarola, a alface e o couve. Isso! Tá certo! Por enquanto agora. Boa! Ô Lelson, você me falou que esse alface americano você plantou junto com a escarola. A escarola tá colhendo, ele tá meio amarrado. Tá! Por que será? Eu acho que foi em falta de adubo nele. Eu acho que eu não botei adubo não. É? É. Esse é orgânico mesmo, esse aqui. Olha aí, veio da terra mesmo. Pô, esse aqui é só na força da terra. Boa, Lelson. Eu já deixei já pra eu ver mesmo. Tá certo. Quantas escarolas o senhor vai tirar aí hoje? Trinta e duas. Trinta e duas? Isso! Então, bora lá que eu vou acompanhar o seu trabalho aqui hoje. Boa! Olha aí, Marcos. Aqui é a alface que eu tô colhendo aqui, ó. Aqui é a crespa. A crespa. A qualidade brida? Isso mesmo. A brida, né? É brida. Bastante aqui, né? É, porque os pedidos tá devagar, né? Agora, né? É, né? A alface cai um pouco, né? Cai um pouco de preço, aí... Você vende um pouco mais barato pra sair, né? É, é pra sair. Eu tô tentando devagarzinho. É tudo isso que eu tô fazendo os meninos pra... Tá certo. Pra descarregar, pra não perder, né? Beleza. E ali tem uma cova ali que eu vou mostrar ali. Vamos lá ver essa cova? Vamos sim. Bora lá. Aqui tá, ó. A alface crespa dele, bonita. Tem bastante aqui ainda pra tirar. Olha, essa aqui é os canteirinhos que você tem a cova. É. Qual é a variedade dessa cova? Essa cova é a mineira. A mineira? A famosa mineira. Ó, tem uma folha grande, hein? Tem. Ó, danadona. Quantos canteiros você tem aqui? Tem. Aqui tá um dos canteiros. É, né? E esse aqui o senhor tá colhendo também? Tô colhendo. Vou colher amanhã. Amanhã? É. Já tem pedido pra tirar? Tem, tem, tem. Já tá encomendada já. Tá bom. E tem bastante pra colher, né? Tem, tem. Tem. E você, hoje você tá colhendo sozinho. Sua mãe já voltou lá pra Pernambuco, né? Foi, foi. Com o pé da boca e eu tô sozinho aqui. Manda um abraço pra ela, pô. Um abraço, minha mãe, do Pernambuco aqui, viu? Então, valeu. Aqui é a Leu, é seu filho. Boa. Leu? Leu, agora você me fala, você tá vindo com o carrinho ali, pra fazer o quê? Uma adubação ali na cebolinha. Bora lá? Vamos sim. Vamos lá. Só que eu dei uma adubação na cebolinha ali. Aqui tá a cebolinha, aonde o Leu, vai adubar agora. Aqui, ó. A cebolinha, nessa época do ano, nasce uma cabecinha, tipo um pendãozinho, nas pontas dela, ó. É, uma ou outra, né? A dele aqui até que não tem tanto, mas você vai nas outras roças aí, bicho, tem um monte. Ih, tem bastante cebola aqui, hein? Aqui tá o... Ó, adubo, esse é o 2515. É o 2515, isso mesmo, ó. Que é o pós-plantinho, né? É, é isso mesmo. E você tem a quantidade, Léo, que joga ou não? Você pega o punhado, carreirinha, sem carreirinha. É, é o controlado, né? É o controlado? É. Boa. Vamos acompanhar esse seu trabalho aí, hein? Vamos sim. Bora lá. Léo, quanto um saco de adubo desse? Tá uns 250 reais. 250 reais? É. É. Vamos tapar a nós do adubo aí? Aí, ó. Boa. Vamos lá. Aqui o trabalho não para. Aqui é assim. Aqui é todo dia. Todo dia e toda hora. Todo dia e toda hora. É. Ninguém pode parar. É isso aí, Léo. Ajuda quem se é do adubo. Léo, o senhor manda carreirinha assim, carreirinha não. Isso. Aqui é adubo. Já eu coloquei três sacos de adubo com essa cebolinha aqui. É, um saco o senhor consegue adubar tudo aqui. Tudo. Tudo. É. E essa cebolinha está vendida ou não? Já. Já está vendida? Encomendada já. Ó. Isso. É, já está encomendada. Eu já. Já. Direto já para o cara. É, já tem o pedido, né? Já. Boa. Léo, em seguida o senhor molha. Isso. Aí eu estou aqui adubando. Aí eu venho. Eu venho e dou uma moeda aqui. Ligo os rispeçores, né? Isso. Boa. Ó. Ele joga carreirinha assim, carreirinha não. Léo, também a última vez o senhor está adubando, né? A última vez. Terceira e última. Tem ideia de quanto tempo faz que o senhor plantou essa cebolinha? Tem o quê? Fazer já três meses. Três meses? Foi. Mas a cebolinha nessa época diz que demora mesmo, né? Demora. Foi três meses essa cebola aqui. É, três meses ainda é o ciclo dela, né? Vai deixar algum canteirinho pra muda. Você falou que tem um fundo ali, né? Tem uns ali, aí eu vou deixar um pouco aqui. Aqui também, pra eu plantar. Tá certo. Eu quero encher essa fada aqui todinha. Todo dia de cebolinha? Cebolinha. Rapaz, gostou de plantar cebolinha então? Pô, o cara carrega muito, ele mandou plantar arrastante. Boa. Não, se tem o cliente, meu, planta mesmo. Porque aí você não perde. Ele é o alface, se fosse cebolinha, vira tudo. Ah, Vimari, se fosse o alface aí, fosse cebolinha. Na época era pra acessar cebolinha aí. Aí eu palavrei a cebola com o rapaz. Aí quando eu cheguei lá, ele vendeu a cebolinha. Aí eu falei, ó, não pode fazer isso. Entendeu? Foi. Ele tinha falado, né? Ele tinha falado, aí eu tinha pegado o dinheiro e ele tinha pagado a ele. Porque ele tava pensando o dinheiro. Aí não pode fazer isso. Não, aí é sacanagem, não pode mesmo. Aí atrapalha, né? É, é isso mesmo. Aí atrapalhou eu. Eu não arrumei nenhum canto. Confio nele, né? Aí é a mancada. Ele é lá do Pernambuco, homem. É lá de Pernambuco também? É. Aqui tem bastante pernambucano, né? Tem, tem, tem. Qual é o nome da cidade mesmo, Nelson? Pesqueira. Pesqueira. Pesqueira, São Beto, Ceará, tudo é por ali. Abraço pra todo mundo do Pernambuco. Isso mesmo. Nelson, eu vejo que a cebolinha tá sem mato. Você passou alguma coisa? Eu passei um fulminho aqui, né? Tinha um matinho aqui. Aí eu passei só na baletinha a cebolinha, sem pegar nela, pra não queimar mais, né? Aí, que ela ficou no limpo, aí agora aqui esse mato tá moldeado, não tem perigo dele crescer. É crescer. Faz tempo que você passou ou não? Foi, tá com duas semanas já. Com as duas semanas? Foi. Aí, ó, passou o fulminho aqui. Qual dosagem você usou? Eu usei... A dosagem, 5 ml. 5 ml? Foi. Pra bomba de 20 litros? Foi. Olha aí, ó. Não afetou a cebolinha, né? Não, não. E tirou o mato. Fica uma dica pro pessoal aí. O pessoal vive me perguntando, Marco, O que é que eu passo aqui no meio da cebolinha, o vizinho? O vizinho mata no mato. É, o mato é novinho, pode passar ele fraquinho, né? Pode, né? Pode que não... E o que é bom é passar ele no... É só no meio, a cebola grande. Só no meio. Aí você passa com a bomba baixinha. É, aí eu venho só com o bico aqui, assim, ó. Ó. É sem pegar na... Na cebolinha. O menos contato que tiver com a cebolinha, melhor. É, isso mesmo. E o que é bom é se tiver um negócio pra... Pra botar no bico, a bomba, que nem uma rategueira. Entendi. Pode pôr também que é melhor ainda. Aí pega só na terra mesmo, né? É. Boa. E não tirou na mão aqui, foi só isso que você fez? Foi, foi. Foi. 5 ml do fumezinho, fraco, né? Você passou ele fraquinho. É, ele fraquinho. Fraquinho, né? É. Não sei se você fode por quê. É. Até porque a cebola tá um pouco grande, né? É. Pega mais um pouquinho de adubo aqui, que acabou. Essa aqui é a parte que o senhor não passou o veneno. Isso. Ó o matão aí. É mesmo, hein? Meu Deus, super certo esse jeitinho que você passou, né? É. Aqui tava tudo assim, tava tudo assim. Tava. Bastante mato, né? É, aí eu não tava arrumando gente pra limpar, né? Aqui, aqui ele já passou o veneno. Aí eu tive que fazer essa ata aqui. Boa. A cebolinha ela sentiu um pouquinho ainda, mas foi pouco. Foi pouco, né? Foi. E também ela recupera bem. Agora que esse adubo ela vai... É. Vixe, Mari. E agora que esse adubo aqui ela vai dar um pulo aí que vai... Essa cebolinha ela tava verdinha, bicho. Que tava... Esses dias aí, ó. E só quenta o que... Mas ela vai melhorar. Vai, e ela não tá feio não, pô, papo não. Agora tem a hora de sair água agora. E um veneno final de semana de novo. Olha aí, Marcos. Terminamos esses escanteiros aqui, ó. E passou de meio saco. Passou de meio saco mesmo, né? Passou. Vai dar pra adubar o ladinho lá também? Vai, vai. Vai sobrar um pouquinho. Se sobrar um pouquinho. Tá certo. Viu? Aqui é a maior parte também, né? É. Aqui é comprido o escanteirão. Escanteirão, compridão. E já foi mais de meio saco. Aqui já tá um pouco pulseirada. É, tá pulseirada mesmo. Aqui vai adubar diferente. Boa, aqui é diferente aqui. Vai espalhar. É. Por quê? É que o cara vai tirar mais rápido aqui, né? Ah, tá. Ela tá quase boa já, né? Boa. E aqui eu já fiz uma adubação já aqui com o Chego. Por isso que ela tá assim mais pulseirada. É, tá pulseirada mesmo. Ó, um tanto aqui. Uma pulseira só. Nessa parte aqui eu contei, são 15 canteiros de 25 metros em média. Esse daqui, mais um canteiro. E aqui os canteiros, um pouco menor. Então, ali deu 15. Daqui, ó. Onde a gente tá? Aqui, ó. 15. Então vamos contar isso aqui, ó. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Que é um pouquinho menor. Então, 21 canteiros de média 25 metros. Mais esse estantinho ali, ó. Já tamo quase... É. Já tá pesadinho. Tem bastante ainda, hein? Hein? É. Não vai ser a continha, hein? Vai, vai ser a conta. Eu acho que vai, tá? Parece que já tá medido o saco. Já parece que estamos andando já... Pois é. A conta dá pra frente, hein? Olha lá. Aí, ó. Aqui são menores os canteiros por conta da torre, né? Que é no meio da roça. Fiz as contas aqui. Meio por alto, né? Deu 32 canteiros. Somei esses canção pequeno. Dois pra dar um. Deu 32 canteiros. Adubado com o NPK 2515. Tá terminando, né? Tá terminando. Falta um só esses canteiros. É. Assim que terminar, nós vamos saber. Se deu ou não deu um saco de adubo de 50 quilos. Vamos pra esses aqui, ó. Aliás, o último. Último canteirinho, vê o tanto que sobrou aí, dá pra levantar o saco. Ó. Não dá um... Ó, né? Não dá um nesse ou dá? Não, não dá não. Não dá um cheio. Não. Então foi praticamente um saco. Um saco, um saco é a continha, um saco. Eu já... Tem que ter descontado. É? É. Rapaz. Sacudinho já três sacos aqui e foi só esse... Só foi a quantidade, senhor? Um saco de 50 quilos. É. Aí o senhor tava me falando, tá ventando muito pra regar? Tá. Tá ventando é bastante, né? Aí a molhação só vai pra um lado. É. Aí o outro fica... Fica ruim, né? Aí vai ter que dar umas peradas até o vento, a tardezinha. Ou a boca da noite. Pra dar uma regada. E não tem problema ficar uma... Não, 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 não. O problema é que o tempo tá... É, não tá tão quente. É. Agora apareceu o solzinho, mas não tá quente não. É. Beleza. Aleos. Eu? Obrigado por me receber aqui, mano. Um abraço pra você aí. Tá bom? Aproveitando aqui, né, Aleos? Isso mesmo. É isso mesmo. Vamos mandar um abraço pro pessoal do açougue Casa de Carnes Advento. Na Avenida João de Souza Franco. 958, alguma coisa assim. Do lado da Dega Max lá. Um abraço pro pessoal. Qual é o nome do pessoal lá? É o... É o Saulo. Saulo? O Saulo e o Bahia. Saulo e o Bahia. É. Ó, um abraço e convido o pessoal a ir lá. Tem promoção toda sexta-feira? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira aí, ó. A partir de amanhã, amanhã já pode ir lá, ó. Casa de Carnes Advento. Encontra, hein? É barato até mesmo lá a carne, hein? É. Até eu lá, ó. Eu compro lá a carne todo dia. Eu gosto de ter uma carne fresquinha. Vamos lá, ó. E outra coisa. Lá tem alface da sua moça aqui também. Tem, tem. Tem lá. Tem alface lá bom. Preço bom. Preço bom. Tá certo. Ó, alface lá, ó. Um real e noventa e nove. Olha aí. Americana, dois reais. Cheiro verde, um e noventa e nove. Ó, tamo junto aí, hein? Tamo junto, hein? Um abraço, gente. Um abração aí. Um abraço aí. Um abraço.